Vai Luan Vai Luan Vai Luan Vai Luan Podem a sua postura não fica com pena, vamos se envolver Tá tapando a minha bunda falando que eu sou tudo pra você Me pega todas as posições de lado de quarto, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa Vai seu desgraçado, me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Vai seu desgraçado, me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Eu macetei, peguei firme a novinha Fiz tudo que ela pediu, aquelas cenas que estiga Mina bandida, então toma o que tu gosta Porque tu é conhecida na pista de faixa rosa Ela faz de tudo, até arte marcial Se me der um chá maneiro, hoje vai ganhar um grau Toma sua danada, toma, toma na minha treta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Toma sua danada, toma, toma na minha treta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Vai Luan Vai Luan Vai Luan Vai Luan Nem a sua postura não fica com pena, vamos se envolver Tata pra na minha bunda falando que eu sou tudo pra você Me pega todas as posições de lado de quarto, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma surra maravilhosa Vai ser o desgraçado, me sacode lá na treta E pode me chamar de rainha do faixa preta Vai ser o desgraçado, me sacode lá na treta Por isso que tu é a rainha do faixa preta Vai Luan Vai Luan Vai Luan Vai Luan